Não, não, peraí. Ô, Yasmin, eu tô aqui, mas não tô com você, diferente. Mas por que não, Peralta? Se a gente se ama, o que que tem a gente ficar junto, pelo amor de Deus? Ficar junto? Ficar junto com você, depois de tudo que você aprontou pra cima de mim? Ah, ah, pode esquecer. Peralta, escuta, presta atenção. Me perdoa, por favor, me perdoa. Sabe, eu prometo que eu nunca mais faço nada disso. Por favor, me perdoa, eu tô muito arrependida. Ah, morena. Peralta, olha, vamos ficar junto. Por favor, faz isso comigo, pelo amor de Deus, vamos ficar junto. E eu juro, eu juro por tudo quanto é mais sagrado, que nunca mais eu vou te magoar. Eu juro, eu amo você, Peralta. Ah, ô, Yasmin. Eu também tô maluco, tô de saudade. Eu não consigo te dizer não mesmo, morena. Eu vim cá com o Peralta, tô de saudade. Peralta, mas, tô com muita saudade de você. Mas, mas e aquela bailarina pansuda, horrorosa, você não tá junto com ela? Olha só, não para, não vá. Esquece, vamos esquecer tudo o que passou, tá? O importante agora é que você fique de boa. Tá. Peralta. Peralta, você é a melhor pessoa do mundo. Te amo muito. Peraí, vocês vão ver como eu não tô mentindo. Então, Yasmin, como é que você está? Não tô bem, Beatriz, eu tô muito mal. Bom, pelo que a Filipa nos falou, o médico quer que você faça uma radiografia, mas o aparelho da cidade tá quebrado. Então nós vamos voltar pra casa imediatamente, vamos reunir todos e voltar. Não, não precisa, tá? Eu volto com ela, a gente pega o próximo ônibus. Então eu vou junto com vocês, eu não posso deixar uma aluna assim doente viajar sozinha. Ô, diretoria, não precisa, ela tá segura, tá com o Peralta aqui, fica tranquila. É, gente, pode ficar todo mundo tranquilo. Quando eu tô com o Peralta, eu me sinto muito mais segura. É, pode deixar que a gente manda notícias, tá? Vocês ainda tem muito o que fazer nessa cidade, muito. Eu já decidi, a professora Eneida vai com vocês. Pessoal, Beatriz está certa, vamos levar vocês pra rodoviária. Poxa, cadê o Peralta, hein? A Marcela, ele disse que vinha. Paula, eu acho que ele não vem. É melhor a gente ir embora. Vamos. Oi, diga lá, Valdemar, e aí, como é que está, Yasmin? Sim. Sim. Sei, e a... Ah, e a Eneida está aí com vocês? Tá. Tá certo. Olha, diga ela que eu mandei lembranças, tá? Melhoras. E mais tarde eu volto a ligar, pra saber como estão as coisas. Tudo bem? Ok, então, abraço. Então, eles já foram atendidos? Ela está bem? Ah, já está tudo certo. A Yasmin vai fazer alguns exames. E como, pra variar, não se consegue localizar os pais dela, a Eneida foi com eles. Ai, que bom, né? Graças a Deus. Estou dando uma fome. Vamos fazer um lanche aqui? Ah, eu estou. Ah, eu também. Cuidem vocês. Não estou com fome, não. Ah, não. Assim já é demais. Você não quis brincar de pique-esconde com a gente. Não quis ver TV. Não quis inventar coreografia. Não quis desenhar. E agora não quer lanchar com a gente, seus amigos. É, Antônia, o que houve? Você está muito esquisita. Vocês querem saber mesmo? É, fala logo. Antônio Fernanda, como é que vai ser não brincar mais com vocês? Mas por que você não vai mais poder brincar com a gente, Antônia? É que eu estou pobre. E eu sei que vocês não vão querer ser mais meus amigos. Pronto, falei. O quê? Ah, Conceição, o que está faltando mesmo? Arroz e cebola? O que mais? Tomate, cenoura. O que mais, Joana, que está faltando? É, pimentão, alho, chuchu, berinjela. Bom dia. Alô? 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 Caiu a ligação. É... Tomate, pimentão, arrepete. Berinjela, alho, chuchu.